Fala galera, Siriusama aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras da Lara Croft, nada, Tomb Raider. Nossa, eu tenho que passar pelo... Quero agradecer todo mundo que está acompanhando o retornado. Deixando comentários, feedback muito bom no Tomb Raider. Obrigado mesmo galera e vamos continuar. Isso aí, desperta. Tá bonito, cara, tá bonito, ó. Opa! Ah, tinha que ter neve, né? É, isso aqui ia falar. Vamos ver o que a gente pode melhorar aqui, habilidades. Beleza, é, vamos na... Olá, suporta mais dano em combate e vive para a luta outro dia. Utilize lá, analise dois ataques, ou esse aqui, suporta a dor, né? Mais danos antes de morrer. E estamos com uns 600. Melhorar a nossa metralhadora lixo. Capacidade de pente. Melhorar. Tá bom. Silenciador. Silenciador, é? Freio de bocal. Hum... Pronto. Tá bom. Acabamos com os pontos, acabamos com tudo aqui. Não, não, não. Peraí, falta mais alguma coisa. Onde que troca roupa, cara? Troca de roupa! Troca de roupa! Opa! Pelo amor de Deus! Vai ficar assim mesmo, ó. Ela tá bonitinha, cara. Não tá... Tá no frio também, né? Ó... Tem que passar por aqui... Nossa... Nossa... Eu tenho um! Puta merda, cara. Me solta, 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 me solta. Deixa eu pra você. Você é maluco? Ah... Não deu sangue na cabeça quando eu caí lá. Caramba! Quanto de nós é isso? Ó... Bem na hora, cara. Não menos. Dois a menos. Vem, vem que tem. Volta! Será como a cara vira a mão dela? Isso aqui é o Crysis! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Não morreu, cara! Cabeça dura, hein! Volta! Os ninjas! Vem cá, ninja! Vem cá! Cabeça dura também, hein! Volta aí! Toma! E aí? Próximo! Não tem! Medrozinhos! Vamo visitar tudo direitinho... Caraca, cara! Eu posso explodir aquele negócio, mas não quero. Tô por aqui, cara! O cara não morre! O cara tá cheio de flechas aí! Oi, 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 oi! Ainda consegui atirar! Você é corajoso, cara! O que você acha que tá escondido? O que você acha que tá escondido? O que você acha que tá escondido? Ai, nas costas, cara! Toma! Isso aqui é um headshot, hein! Bota a cabeça pra fora de novo! Bota a gar... Na garganta! Toma! Mais uma! Nossa! Tá ficando doido esses caras aí! Tem como subir aqui? Tem! Tá tudo direitinho... Liga tudo... Vivrinho... Over the years, é! Sou russo! Estuda pause quem quiser ler, né, cara? Ou sempre eu falo... Vem, 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 vem! Deixa vazar daqui! Vem, vem, vem... Vem, 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 vem... Ai filha da mãe! Cadê? Cadê vocês? Desgraçados, ela tá machucada, cara Ah, filha da mãe Desce E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sai do caminho! Ela está morta! Meu Deus, um juggernaut cara! O que é que tem juggernaut né cara? Ok, foco. Você pode fazer isso. Só isso o juggernaut? Agora foda. Agora está puto mesmo. Eles começaram a pelar com o juggernaut. Vamos nas balas então. Acabou? Pronto. Fica pelando com o juggernaut ai. Bem feito! Os ratos! Bom que ela não tem medo de ratos né cara. Carrega tudo certinho. Larinha! Larinha! Achei alguma coisa. O que você está olhando? Vamos lá. Vamos ter que subir. Na torre! Digital! Digital! Vai digital né? Pim! Ah! Está queimando o negócio aqui. Um fogo por ai? Tem! Vai Lara vai! Vamos lá! Tato! Queima Toto! Queima Toto Lara! Toto-toto-toto! Vou esperar lá em baixo. Beleza? É pra descer. Pra descer. Beleza! Muito bom. Tira esse negócio da sua mão. Nada de surpresas Estamos armados Cadê? Cadê o cara que morreu aqui? Rádio de rádio Acampamento Outro livro Nossa, 82, cara Um em 990, um em 1982 Os russos estavam invadindo Opa E aí, cara É pra subir, é? Nossa senhora É foda, Lara Tá, solta Ok, aqui vai Agora ela tá sozinha Ah, eu tô mexendo? Eu tô mexendo, cara Nossa, quero ver você descer agora Cara Dá um medo cagado aqui Ah, dá pra descer Uh A nossa salvação Meu Deus Eu tô subindo, né? Eu tô subindo mesmo, cara Tão bonito que parece Cutscene, cara Agora Cutscene Eles nem precisam mais Fazer aquela CG Direto com o Motográfico do jogo Tem que subir mais? Ah, não Acredito, cara Eu não subiria Esse negócio Mas tá subindo sozinho Ah, agora eu Olha o ângulo da câmera Safados Meu Deus do céu É Cutscene Eu tô subindo Ela tá subindo sozinha Não entendi, cara Ae Não lembra nada Pra vocês Esse negócio aí De antena O Far Cry 3 O Jason Você tem que se encontrar Lara Croft e o Jason Os dois eram jovens Coitados Alex Lara Estou no panel Ok A torre deve aumentar o sinal Do transmitir Ok Ok, encontre o canal de emergência E faça um sinal claro Na sua rádio Antes de transmitir o SOS Ei Nós temos tudo Para você Aqui, LC Obrigada Sintonize Mayday Mayday Essa é a Lara Croft da Endurance. Nós estamos em uma estrada no Trangueira do Dragão. Precisamos de ajuda e medicina. Por favor, responde. Vamos, vamos, vamos. Essa é a Lara Croft da Endurance. Essa é a aeroporto Nautilus 7-7-Alpha. Estou procurando para o seu sentimento de estresse. Temos quase desesperado. Então nós. Você tem o seu próximo posicionamento. Podemos usar um visual. Vou descobrir alguma coisa. Vamos lá para o caminho. Agora... Lara Croft, você é meu heróo! Woo! Ei, você sabe, Raya já se criou a smile. Right. I need a signal. A fire. Fuel. Flames. Eu posso fazer isso. Cara... Comeback da Lara Croft está foda demais. Eu não tenho... Comeback mesmo. Ela voltou para ficar. Agora com a Square Enix? Caramba. Crystal Dynamics. Eidos. Oh... Todas as empresas aí. Que que está olhando assim, Lara? Nada. Beleza. Vamos embora. Vamos pedir tudo. É... Tira a nele, né... Opa. O zumbi, cara. Hehehe. É, eu ainda não joguei o multiplayer do... Tom Brader... É. Fuel está ali. Agora se vira para... Para queimar todos os seus seus... Ei! Só me aproximei, cara. Aham! Segura, nossa. Agora sim. Agora sim. Lembra daquela primeira caverna que eu entrei e tinha muita água aqui e não tinha onde acender a tocha de novo? E aí, até aqui é a solução pra voltar pra lá. Vaza, 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 vaza. Agora vaza, agora vaza. Agora vaza, maluca. Aqui está. Caramba. Ninguém escapa em japonês. Não, eu tenho que skil... Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Oh, 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 oh. Dead Space 3. Nossa. Muito bom. Uau. Nossa, quase, quase esqueci de apertar, cara. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tem que vazar, né? Uuuh. Uuuh. Aê. Já era a esperança. Enterrou tudo. Ninguém escapa lá, né? Vocês tem que ver. Vocês vão ter que construir um barco. Só isso. Um naviozinho. Um barcozinho. Modelo desbloqueado. O principal extra. Novo. Mais um cara descendo do paraquê. Tem que salvar ele. Coitado. A gente chamou ele pra merda. O que que é isso? Balança na ponta da... Uuuh. Wada fóquio, 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 wada fóquio. Eu não tô gostando disso. ai meu deus do céu aí depois de um treinamento desses, você pensa como ficou Lara Croft e virou Lara Croft daqueles antigos onde ela era foda e tudo é daqui cara, olha o treinamento ai meu deus, Bomberman Vem cá Bomberman quer bater em mim? Vem, vem, vem Opa Opa Vem que tem Desgraçado, mata o piloto filho da nego Desgraçado O Japão tava aqui O Japão era aqui O Japão era aqui Agora automático aqui Como que apaga esse negocio? Fica apertando o X de novo Opa Tira Tá, que flecha Flecha pra ela tirar o negócio da mão O Japão invadiu essa ilha Não, vai pegar o negócio lá Não, vai pegar o negócio lá Morreu, coitado Uma chuva Que veio de onde Outro do céu Outro do céu E levou um avião Não é racional Você sabe Não é racional Lara Deve ser uma explanação Eu... Eu só não sei o que é Mas ela tá falando sozinha Igual maluca Isso aqui não dá pra melhorar nada Cara, já tá bom demais A pistola... Não Vamos usar metralhadora mesmo Agora sim, cara Frio de bocal Silenciador, né cara Frio de bocal Aí Ela voltou na roupa normal, galera Isso aí, vou ficar por aqui Vou pedir pra você avaliar meu trabalho Deixa um comentário Se você gostou do vídeo Inscreva-se no canal E seja bem-vindo Se você se inscreveu Ó Diverta-se Lara O que o diabo aconteceu? Essa estoura Ela veio de nada Essas... Estas... Estas... Estão... 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 Tudo bem Cheguei Que salvo, né Nada a ver Falou, galera Um abraço do Ceresan